A 4ª CPTRAN concluiu hoje aqui em Patos um curso de nivelamento sobre acidente de trânsito que teve como objetivo prevenir o número de acidentes e melhorar a qualificação dos agentes É uma capacitação que vem trazer novas ações, novas diretrizes desde a simples abordagem num acidente como também numa fiscalização e engloba todo esse processo A forma de fiscalização dos veículos e condutores também irá sofrer mudança O processo agora passa a ser eletrônico Trocando aquele velho talão físico, talão de papel e lápis tinta por um equipamento chamado talonar eletrônico que é justamente um celular que acompanha uma impressora e tudo hoje é no celular, todas as multas serão no celular Isso diminui qualquer ato de corrupção por parte de um agente público com qualquer pessoa da comunidade e deixa 100% seguro a atividade codificada do servidor público em relação às suas notificações A fiscalização eletrônica vai tornar mais rápido o rastreamento e a atualização de dados no sistema do DETRAN e do DENATRAN já que tudo vai acontecer de forma online Os equipamentos trabalham na maioria das vezes online mas em áreas que não tiver cobertura ele trabalha no modo offline também A diferença é que nesse momento eles não vão enviar os dados para a base de dados do DETRAN nem para o DENATRAN naquele instante mas as notificações dos possíveis infratores serão impressas coletadas as assinaturas e no mais, no primeiro instante em que a área tiver cobertura esses dados são enviados automaticamente para o banco de dados do DETRAN e por conseguinte ao DENATRAN Patos vai receber um número considerável de novos equipamentos isso irá fornecer segurança no trânsito os agentes já começam a trabalhar com esses equipamentos a partir de agora Nós estamos destinando 175 equipamentos ao todo pelo batalhão de trânsito especificamente estão ficando 15 equipamentos 15 talonalhas eletrônicas aqui em Patos para já operar nesse período de São João e também estamos disponibilizando mais 15 para Cajazeiras, Guarabira e a mesma quantidade, 15 para Campina Grande cada agente vai receber o talonário eletrônico com a impressora térmica que vai ser acoplada e essas informações através de, via bluetooth ela é acionada, a impressora e no momento do acionamento é impressa a notificação estamos também deixando aqui em Patos o etilômetro, um etilômetro já com a verificação do Inmetro já feita com a certificação em dia para que ele possa operar junto com o pessoal da PRF e as outras unidades de trânsito que fazem o policiamento de trânsito poder fazer um São João tranquilo um São João sossegado que as pessoas tenham consciência disso evitem beber e dirigir e respeita o codo de trânsito e mais ainda respeita a vida O curso serviu também para os agentes interagirem uns com os outros melhorando as relações pessoais no trabalho Em parceria com outros órgãos a CPTRAN irá dar início as ações de prevenção de acidentes de trânsito para o período junino em Patos e região Não é só a 4ª CPTRAN que está atuando no trânsito na cidade Nós temos a STTRAN, nós temos a própria Polícia Rodoviária Federal onde a gente fez em outros anos anteriores essa parceria que deu certo então vai continuar também esse ano Então teremos parcerias teremos reforço desses órgãos e teremos uma melhoria na fiscalização tudo para propiciar você que vem brincar o São João de Patos a nossos familiares que estão aí e se confraternizam nesse período então um São João tranquilo de paz que possam transcorrer nós sabemos que é inevitável a mobilidade ela cai um pouco a qualidade de vida no trânsito porque são muitos veículos mas que seja de uma forma ordeira que possamos utilizar o nosso princípio de ir e vir de forma segura